E estamos de volta com o nosso programa da comunidade, você que tem do outro lado, presta atenção nessa dica, uma super dica pra você, viu? Meus amigos, a Morar Mais acaba de lançar o Smart Vista do Sol. Ele é a chance perfeita pra você que está querendo realizar o sonho da casa própria. Com apartamentos de dois quartos, você vai ter a segurança 24 horas de um condomínio fechado, em uma localização de fácil acesso do transporte público, no coração do Lírio do Vale. Além disso, pra você que tem crianças, a felicidade está garantida com o lazer completo, incluindo piscina. Olha, a criançada adora uma piscina. E playground. Mas a melhor parte é que você vai poder morar somente há 10 minutos do Shopping Ponta Negra. O Smart Vista do Sol é pra você que tem renda familiar mensal a partir de R$ 1.600 e quer mudar de vida. E você ainda pode receber um desconto do Governo Federal de até R$ 36.954,00 pelo Minha Casa Minha Vida. E as parcelas são fixas durante toda a obra. Ficou interessado? Então visite o estande de vendas da Morar Mais, na Avenida Mário Ipiranga, no antigo Colégio Objetivo. Ou entre em contato com a equipe no 0800 042 4274. Morar bem é morar mais! 11 horas e 59 minutos. Que dia é hoje? Quinta-feira, última quinta-feira do mês. E o que a gente tem? Tem baú do rock lá no porão. Vem pra cá, DJ Cybernet, Alisson Pontes. Cadê o Fernandinho? Vem pra cá também, pode vir. Cadê o Fernandinho hoje? Oi, bom dia. O Fernandinho está se recuperando dessa virose que deu. Gripou. Gripou o Fernandinho. Ixi Maria. E aí não foi de comparecer. E ele nem vai hoje lá? Não, hoje à noite ele vai estar lá. Ah, entendi. Hoje à noite ele está 100%. Não pode vir aqui, mas pra ir pro rock ele pode. Isso. Ah, Alisson que hoje está estreando hoje aqui no programa. Tudo bom, Alisson? É, tudo ótimo. Você é vocalista da banda... Eu sou guitarrista e produtor da Oficial 80. Guitarrista e produtor da Oficial 80. É, que vai estar hoje participando. Porque se tu fosse vocalista, eu ia pedir pra tu cantar agora. Se eu fosse, eu teria trago o violão e ia fazer. Eu sou com o maior prazer do mundo. Mais uma quinta-feira, ele está fazendo um ano o Baldo Rock? Um ano, graças a Deus. Você, como sempre, né, dando essa oportunidade pra gente. Foi o nosso talismã durante esse um ano de evento. E fazer os agradecimentos aqui, né, pra Casa Porão do Alemão, né, que abriu as portas pra esse projeto. O Fernando Araújo, o Rockaholics também que vai tocar hoje, né. O Oficial 80 também que vai... A nossa estreia também hoje, né. A nossa estreia. Em grande estilo, né, na festa de um ano. Isso. E também a gente trouxe cinco pares, né. Cinco pares de pulseirinha. Pra fazer o sorteio ao vivo, né, pra... Isso aqui é da área VIP, né. Isso. Cinco pares da pista, olha lá, ó. Tá, pra você que é telespectador do programa e fizer as fotos agora. Tem que fazer as fotos agora e mandar pro nosso WhatsApp, o 994-21-7147, nessa comemoração de um ano do aniversário, de aniversário do Baú do Rock, que acontece sempre na última quinta-feira de cada mês. Isso. Quem mais vai estar lá? É... Vai começar cedo, né, o Happy Hour. E até 21 horas ninguém paga ingresso. E também que foi de aplicativo, com aplicativo, também vai ter direito a levar acompanhante, né. Ah, ainda tem aquela história do aplicativo. Isso. Se você chegar lá com o aplicativo, você leva acompanhante. Isso. Qualquer aplicativo, né. Qualquer aplicativo, né. Qualquer aplicativo. Aplicativo de transporte, tá, minha gente. De transporte, isso. Uber, 99, pop, né. Tem o taxi também, se eu não me engano, é amarelinho lá. Isso. Todos eles aí, até 21 horas não pagam com o ver, né. E sobre o evento de hoje, a gente tá fazendo umas parcerias novas aí, né, pro próximo evento. E se Deus quiser, a gente vai estar de novo com você aqui. E você tá devendo. Tô devendo. Tô mesmo, olha, sabe. Um ano, uma massa, enrolando. Enrolando, enrolando. Sabe o que que é? Quando eu lembro que no outro dia eu tenho que acordar 5 da manhã pra vir trabalhar, e eu falo, meu Jesus do céu. Mas eu estou lá. Vem direto. Vem direto. Eu estou lá em alma, em espírito, torcendo pra vocês estarem aqui sempre, toda quinta-feira, e pra lotar sempre o porão, viu. Legal. Isso. Eu acho que tem um videozinho, então. Tem um videozinho? Tem um videozinho aí? Cadê o vídeo? Põe o video aí que eu vou rolar aqui mais uma pergunta pra falar pro Alex, pra eles não ficaram aqui só olhando pra mim. Roda o video. Dia 28 de junho. O projeto Baú do Rock completa um ano no porão do Alemão. E preparamos uma super noite plock pra você. Banda Oficial 80, com o melhor do rock nacional e o trash dos anos 80. E mais, banda rockaholics com o melhor do pop dos anos 80. DJs Fernando Araújo e Cybernet comandando a pista. Sorteio de tatuagens do Tatu Clube Manaus. E vouchers do Cupim Paulista, Pimenta de Cheiro e Espetos do Mano. Venha comemorar um ano do Baú do Rock no porão do Alemão. Dia 28 de junho com a noite plock. Informações 32392976. O Loureiro, que é o nosso diretor de TV aqui, que porta lá, ele tá dizendo assim, diretor de operação, né Loureiro? Eu nunca sei, Cris. O Cris faz tanta coisa aqui. O Cris sobe e arruma o áudio dali de cima. Hoje ele tava fazendo câmera quando eu tava aqui pra entrada da chamada. O Cris Loureiro, eu não sei o que que o Cris é. O Cris é tudo. O Cris é Môncio Bombril. Ele tá dizendo, eu tô precisando de um Vale Night pra levar a Dani, a mulher dele, né? Pra poder ir lá pro porão na próxima crise. Ele tem duas filhas, duas gêmeas. Aí eu disse, tá, mas o teu Vale Night? Deixa comigo, Cris, que eu vou estar em casa. Deixa as duas lá comigo que eu vou estar em casa. Pô, vocês aqui, logicamente, né, vocês têm passe livre no nosso evento, né? Tá ouvindo, né, Cris Loureiro? Então, a hora que vocês quiserem ir, não tem problema não. Chega com o Crachá, né, apresentar. Chega com o Crachá e apresentar. Vim dar meu ponto aqui. Ah, ele só faz o convite. Faz o convite pra todo mundo. É, convidar a galera aí que gosta do rock pop dos anos 80, nacional e internacional. O oficial 80 vai estar participando da festa junto com os DJs Cybernet e Fernando Araújo. E pra gente é um prazer, né, poder participar. Até porque essa temática da festa é a pegada da banda, né? É o que a gente vem defendendo ao longo desses 11 anos, 12 anos aí de existência da banda. E pela primeira vez, em grande estilo, a gente vai estar lá hoje participando da festa na comemoração de um ano. Obrigado aí pelo convite. O Porão do Alemão é uma casa que a gente tá aí desde que a banda iniciou também, grande parceira. E obrigado aí pela recepção aqui na TV, viu? Obrigada, Alisson. Obrigada, DJs Cybernet. Não se esqueça que eu estou aqui com cinco pares de pulseirinhas pra pista. Outras informações você confere tanto no telefone 981-27-0439 ou no Facebook Porão do Alemão, tá? E você que é telespectador, manda as fotos pelo WhatsApp que a gente tem aqui as pulseirinhas pra poder sortear. Obrigada, meninos. Espero vocês na próxima, última quinta-feira. Muito obrigado a você e você é nosso talismã e até o próximo evento. Tá bom. Olha, você que tem doutorado, são 12 horas e 4 minutos, não se esqueça de mandar as suas fotos pro WhatsApp pra ganhar essas super pulseirinhas da pista lá do Porão do Alemão, ok? Então você que tem doutorado acompanhando o nosso programa da comunidade, continua com a gente. Peço para a Ricardinho agora soltar essa sirene, ligar essa sirene, porque a gente vai trazer notícias de polícia. Atenção, um sargento da Polícia Militar morreu depois de reagir a um assalto na Cidade Nova, zona norte da capital. A vítima foi atingida nas costas, chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu ao ferimento. Valdir Adriano traz detalhe. Valdir. Pois é, Márcia, esse crime aconteceu ontem à noite aqui na Avenida Noel Núteos, no bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus. A vítima, de 39 anos, identificada como o sargento da Polícia Militar, Carlos Ayubi França de Araújo, estava numa barraca de tacacá, quando foi surpreendido pela ação de pelo menos 4 criminosos, que já chegaram anunciando assalto aos clientes dessas barracas de comida aqui em frente a este centro comercial. A vítima chegou a entrar em luta corporal com um dos suspeitos, que pegou a arma dele e disparou contra o militar. O militar ainda saiu aqui se arrastando nesse trecho da Noel Núteos, próximo aqui ao SPA Danilo Correia. Inclusive há marcas de sangue ainda aqui da vítima. Ele foi levado para dentro da unidade hospitalar, onde recebeu cuidados médicos de tratamento de emergência, mas não resistiu ao ferimento. Já os criminosos, dois deles fugiram pelo bairro Cidade Nova, aqui também, na comunidade Riacho Doce. Um deles foi preso por policiais militares das rondas extensivas Cândido Mariano. E já os outros três conseguiram fugir, um a pé, e os outros dois roubaram uma motocicleta, já utilizando a arma do policial militar, e seguiram rumo ignorado aqui no próprio bairro da Cidade Nova, pela zona norte de Manaus. Policiais militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária fizeram buscas aqui por toda a região, mas não conseguiram localizar esses suspeitos. Com ele não foi encontrado nada. Ele já tinha se desfeito do material que ele havia pego, juntamente com os compassos dele, mas o armamento também não foi encontrado. Conseguiram tomar a arma do sargento. Nesse meio tempo, o cara que está dando apoio para fazer o assalto, efetou o disparo nas costas do sargento. Até agora não há identificação desses que levaram essa motocicleta tomada de assalto. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, onde está preso também o primeiro suspeito desse crime. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga esse crime aqui na Cidade Nova. Valdir Adriano para o programa agora. Obrigada, Valdir Adriano. Ainda bem que a polícia já conseguiu prender um. Para prender os outros é questão de tempo, apesar de eles terem conseguido fugir, né? Mas a polícia está em busca deles, está na captura. E olha só o que é, né? Olha aí, ó. Policial militar, morto, estava tomando um tacacá ali no bairro, ali na zona norte da cidade, e foi assassinado. Aí você me pergunta, ele reagiu. Minha gente, o cara está aqui, roubando um monte de gente. Aí descobre que tem um armado entre eles. Ele vai fazer o quê? Vai falar, ai, não, 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 não. Deixa a arma com ele. Vai atirar. Infelizmente, o policial militar, ele vive esse dilema. Ele está, ele está com a família, num lanche, tomando ali o seu tacacá, né? Com a família, mas está com a arma dele na cintura, porque ele tem que defender a própria vida. E aí, numa atuação como essa que a gente viu, ele infelizmente não conseguiu render todos os bandidos. Deve ter pensado, não vou matar aqui esses homens, não vou matar os três. A gente está vendo aqui a família e travou a luta corporal e acabou sendo morto com a própria arma. Essa é a nossa polícia, né? Olha aí, como é que a gente está, o que está acontecendo? Sendo dizimada, né? Pela criminalidade, pela criminalidade e ainda sem condições de trabalhar com dignidade, com decência. Porque quando sai com a viatura para poder fazer a ronda e combater a criminalidade, trazer a sensação de segurança para a população, a viatura pega fogo. A viatura pega fogo. Aí, quando está lá no outro dia, também fazendo a segurança, está com a viatura, perde o controle do carro, capota o carro. Dá para acabar, né? Cinco milhões, tá? Na consultoria. Não é para comprar material e equipamento. A produção quer falar comigo. Fala, produção. Também estava envolvida? Olha só a notícia que a produção está me trazendo agora aqui. A irmã do homem que atirou no PM, o matou, eram três envolvidos. Atenção, três envolvidos. Ele travou a luta corporal com um, esse um conseguiu desarmá-lo, pegou a arma dele, atirou nele. E a irmã desse homem que atirou no PM, que morreu, que é essa notícia que eu estou trazendo agora, foi presa agora de manhã por tráfico de drogas. Do outro detalhe, você vai acompanhar no Jornal em Tempo. Por tráfico de drogas. Aí eu te digo, aí eu te digo aqui na grua, aí eu te digo. Tem jeito? Família toda criminosa. O irmão matou o homem. Está sendo procurado. A irmã traficante. Uma tristeza. E pensa que acabou por aí? Não. Tem mais uma dupla. Irmãos também. Os dois foram presos pela polícia suspeita de participação em um homicídio qualificado de uma mulher de 26 anos. Ela estava grávida. De quatro semanas. De 24 semanas. E foi espancada. E foi esquartejada. Irmãos também acusados de cometer esse crime. Quem traz os detalhes? Priscila Gama. É isso mesmo, Márcia. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Agora há pouco, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros fez a apresentação aí dos irmãos Selma Souza da Silva, conhecida como Selminha, e também o Raimundo Nonato Souza, conhecido como Moca. Eles dois são suspeitos de participação do homicídio qualificado da vítima identificada como Ana Cristina da Silva no dia 14 de janeiro. Ela foi encontrada morta com o corpo esquartejado dentro de sacos pretos na entrada de um dos becos ali da Alvorada 3 na zona centro-oeste da capital. E que inclusive essa história tem todo um sentido por trás, né? por tráfico de drogas. E quem vai explicar sobre essa história pra gente é o delegado titular da DHS, doutor Jeff David McDonald. Bom dia, doutor. Como é que foi essa história? Então, a vítima, na verdade, seria a olheira de um traficante em uma área rival, né? Ali do tráfico de drogas na Alvorada. É, a Nacional Ana Cristina, conhecida como Tininha ali da hora do Alvorada, ela era usuária de drogas, então ela tinha acesso a todos os traficantes, sendo eles rivais entre si. E esse traficante especificamente pagou uma missão, entre aspas, para que ela fosse até uma determinada boca rival e verificasse quem estava por lá e trouxesse essa informação para ele, possivelmente planejando um ataque até esse local. Só que essa informação vazou. E quando o Tininha chega até onde ele teria mandado ela ir, os traficantes já sabiam do plano. Então, no primeiro momento, asseguraram, dominaram, começaram a realizar as práticas de lesões corporais, pauladas, tapas, etc. Só que o ânimos mudou. Durante a prática criminosa, evoluiu para o homicídio. Nós pudemos verificar, houve a participação de um menor que ele encontra-se apreendido, dos dois irmãos Selma, conhecida como Selminha, e Raimundo, conhecido como Moca, um outro nacional que encontra-se preso, vulgo pato ou de menor, e um que encontra-se foragido e que a delegacia já está começando os trabalhos para localizar e realizar o devido pedido de prisão. Depois desse domicídio e esquartejamento, o que eles fazem? Eles levam o corpo da vítima até a entrada do beco do traficante que mandou ela ir lá, como forma de chamar a atenção da polícia, que vulcamente eles falam que é embaçar. O que é embaçar? É a presença da polícia ali na área onde aconteceu o crime, vindo a diminuir o tráfico de drogas e o traficante tendo prejuízo no mundo do crime. Delegado, o que chama a atenção também nesse caso é que a vítima estava grávida de 24 semanas e ela também era usuária de drogas e, no entanto, o motivo dela ir atrás de ser olheira do tráfico de drogas ali naquela região foi o recebimento de drogas no lugar como pagamento. Isso, seria uma forma de compensação pelo trabalho que ela iria fazer para o traficante, então ele entregaria drogas com ela como forma de compensá-la por esse trabalho, digamos assim. Tá certo, muito obrigada pelas informações, delegado. Márcia, eu volto com você no estúdio. Priscila Gama, a gente vai para o intervalo, 12 horas e 13 minutos, volta já já, não sai daí não.